Amarela, hein? Fiquei me olhando Oi, público Fiquei me olhando Fiquei inteiro Que eu vou chamar uma nova Vocês fiquem me olhando Lembrou? Estou caminhando Estou caminhando Estou caminhando E vocês lembram que tem ficado Bim, bam Estou fazendo o que? Eu vim te buscar para fazer um vídeo Tá bom, mas tem essas encomendações Mãe Rosa, você vai ter que ficar me olhando Eu não vou te olhar Eu vou lá no vestiário Vestir minha roupa Ela virou Professor de bobagens Não é você Que é professor de bobagens O público Ele é mais legal Que a boa roupa Bem, público Ok? Essa cor da malcriada Chamada Pública Melhor que eu, hein? Vocês vão ver Vocês vão me olhar Me olhando, me olhando Me olhando Vocês gostam de me olhar? Eu não quero Quem disse Doutora Vim A boa rosa A boa rosa A boa rosa A boa rosa Eu odeio Porque O que ele está pensando? Opa, não precisa olhar Não precisa surpresa Desculpa O que ele está trocando? Eu não gosto de ser uma batata Eu não sou batata alguma Mas parece uma batata Eu não sou batata nenhuma Cabeçuda Cabeça Eu sou uma cabeça Que chata Eu sou a senhorita linda Ai, que boba Eu não sou boba Você quer? Olha para o vestido comprido Ai, me escorre Eu vou me esconder De você, tá? Se não me olhar Ai Eu não estou vestido comprido Eu sei que eu sou linda Mas eu vou tirar Porque tem uma surpresa Eu estou de gravatinha Essa é bonheta, né? Uau Ai, que horror Na verdade Eu sou um mágico Eu sei fazer mágicas Eu trabalhei para fazer mágicas Querem ver a minha gravata Virar um pano, gente Viram? Ela é linda Eu sei que ela é linda Quando eu puxar ele para cima Vai ser uma caneta Viram? Eu sou mágica Eu sei fazer caneta desaparecer É só puxando perna Eu sou mágica Eu vou fazer uma senha Eu vou fazer uma senha Eu vou fazer uma senha Eu vou fazer que ela desapareça Salagadula Salagadula Tcharam Eu sei que ela é linda Agora eu vou fazer uma senha Agora eu vou fazer uma senha Alacabum Tcharam Que mágica da hora, meu Agora eu vou fazer um pano cair do seu Falha Acabum Não falei Agora eu vou fazer uma caneta na cabeça Na mão Ela vai bater na cabeça Na mão Olha a caneta bater na cabeça Dela E olha para ver as páginas Lembra de mim Eu trago Nem são as patinhas da mão amarela Uou Salagadula Salagadula Vamos acabar com esse vídeo Isso não era apropriado Era para mim E olha E olha E olha E olha E olha Eu não vou te olhar Então vamos fazer um vídeo Salagadula Salagadula Tchau Vamos ser amigos Tchau 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 Obrigado.